Eu gostaria de chamar agora a doutora Adriana Leico Oda, doutora em Neurociência pela Unifesp, Escola Paulista de Medicina, fornoaudióloga do Setor de Investigação em Doenças Neuromusculares da Unifesp, Escola Paulista de Medicina, fornoaudióloga colaboradora das associações voltadas ao estudo de assistência das doenças do neurônio motor, a BRELA, IPG e Associação Procura da ELA, e coordenadora dos cursos de aprimoramento e especialização do CEFAC e da Neuroqualis. Por favor, doutora Adriana. Bom dia a todos e todas. Mas, estar no congresso que fala do Mundial e que a gente consegue encontrar com todo mundo ou com grande parte das pessoas que estudam essa doença é muito bom, é um privilégio estar lá. E lá em Dublin, que foi onde foi esse último congresso de 2016, tinha a equipe que cuidava do COF, que cuidava da estrutura. E lá tem muito brasileiro. E aí a gente conversando com eles, uma delas dizia assim, escuta, do que é esse congresso? E aí a gente contou, conversou um pouquinho e eles diziam assim, a gente está impressionado com o número de pessoas aqui. E aí a gente ia no COF e dizia, a gente também. Porque, por se tratar de uma doença rara, por se tratar de alguma coisa que a gente vê o tanto que as políticas acabam deixando de lado porque não tem um número representativo aos olhos do governo, é muita gente estudando. É lindo de ver quanto esforço conjunto que tem para a gente encontrar respostas. Então, assim, tem um milhão de perguntas, algumas respondidas, outras não, mas aí a gente vai tentando sempre. Existia uma ideia que a gente viu que é uma falsa ideia, de que então nós vamos lá entender e aprender com o que as pessoas estão fazendo lá fora e trazer aqui, porque lá eles estão muito mais avançados do que nós. Puxa, que bom ver que não é verdade, que bom ver que a gente está caminhando junto e que na verdade lá é uma grande troca de experiências e que todo mundo aprende com todo mundo. Existe um filtro, nem tudo que é apresentado é aquilo que é real. A ciência não é isso, né? A gente brinca que na área da saúde, principalmente, aquela verdade, ela é absoluta, até que se prove o contrário. E é assim que a ciência vai crescendo o tempo todo. Então, coisas que antes eram tão verdadeiras e a gente apostava tanto há anos atrás, hoje a gente fala, pera, não é bem assim. Isso a gente já mudou. Que bom que a gente mudou. Quer dizer que a gente está revendo o conceito, quer dizer que a gente está aprendendo. Então, a ideia não é só ver assim, ah, o que é que eles fazem lá fora para a gente copiar. Não, é muitas vezes essa coisa do que é que a gente pode fazer de troca e o que foi muito bacana. Muita gente vindo, nós levamos trabalhos, apresentamos também, vindo para trocar e dizer assim, eu quero reproduzir esse trabalho lá no meu país. Brilhante. Então, é uma grande oportunidade de troca de experiência. O que a gente mais viu? Tecnologia a favor da ciência. Que é o que a gente tem, a tecnologia ela é brilhante. Quando ela tem um bom uso, então ela é maravilhosa. Então, muita gente da matemática, dos TIs, gente da área de computação, querendo estabelecer modelos de computadores que possam estabelecer prognósticos. Então, existiam lá alguns trabalhos falando assim, era um modelo de progressão usando esse sistema computacional baseado em rede neural. como se o computador pudesse imitar o que o cérebro vai fazer. É claro, um computador é mega cartesiano, né? Então, assim, esse é um sistema que você vai colocando lá. Eu tenho tantos anos. Meu diagnóstico começou tanto. E aí ele vai computando em função dos fatores de risco. Bom, se você é mais velho, então você tem um risco maior de ter um quadro pior. Se você começou como bubar, então você tem um prognóstico. E isso tudo ele vai calculando para dar uma estimativa de prognóstico. O que eles esquecem com tudo isso? É que a gente não é máquina, né? E que aí a gente pega o que a literatura fala. Então, se eu for olhar na literatura, a partir do início dos sintomas, eu tenho um tempo X de sobrevida. Mas tem pessoas aí que desmentem a gente. A gente até brinca que a Silvana é uma dessas que não lê um livro antes de ficar doente. Porque se ela tivesse lido o livro, tivesse estudado, ela não estava há tantos anos com o diagnóstico e tão bem assim. Então, é uma tentativa bacana? É, não invalida nenhum esforço deles. É muito legal. O que a gente quer, na verdade, é entender qual é o comportamento dessa doença. Por que é aqui mais rápido? Por que é aqui mais devagar? Por que é acomete assim e acomete assado? Colocando aqui num sistema visual e muito objetivo, muito matemático, talvez a gente consiga enxergar melhor coisas que na clínica a gente não enxerga. Na clínica passa batido, né? Assim, e pelo tempo todo. Então, é bacana essa proposta de ter um reconhecimento bem precoce da doença. Então, eles têm uns métodos lá que eles querem colocar para que no minuto zero a gente consiga fazer isso. Por que isso é importante? Eu acho que todo mundo que está aqui, que teve alguma vivência, sabe a dificuldade que foi fechar diagnóstico. Entre aquele primeiro sintoma, que era bobinho, que era só aquela fraqueza desse tamanho, disso, até eu fechar o diagnóstico, que caminhada foi essa? E vai para o ortopedista, e vai para o torrino, e vai para outro médico, e vai para alguém que fala que não é nada, e vai alguém que fala, ixi, isso é psiquiátrico, vai para casa que isso passa. Até que se fecha o diagnóstico. Então, numa última pesquisa que a gente fez, a gente tem uma média de 23 meses de fechamento de diagnóstico. É muito tempo, gente, são quase dois anos. E que a doença não espera, ela vai avançando durante esses dois anos. Mas foram 23 meses que a pessoa ficou sem a possibilidade de ser tratada, porque ela não tinha um diagnóstico adequado. Então, a gente acredita mesmo que isso possa ajudar, né? Isso não é tão fora de tudo. O estudo que ele quer, agora, é fazer uma análise da força muscular. Então, ele vai lá, ele faz uma mensuração de força muscular, e aí ele também quer fazer, a partir disso, um cálculo matemático para dizer, olha, essa força a gente mantém por tantos meses, ou por tanto tempo, ou por tantos anos. Isso possibilita o quê? O terapeuta disse planejar. O que é que eu posso fazer para otimizar, para não deixar você perder essa função? Porque a grande questão é essa, eu posso perder o movimento, mas aquela função, de alguma forma, a gente tenta, de todo canto, suprir para que aquilo não fique sem. Por exemplo, na minha área, na área de fono, um paciente pode ficar com uma fala enrolada, pode ficar com uma fala desátrica, as pessoas podem, em dado momento, não entender o que ela diz, mas ela nunca pode ficar sem se comunicar. Então, apesar dessa fraqueza ter feito uma alteração grande aqui da fala e não me entenderem, eu preciso ter um plano B. E esse plano B não vai entrar depois que eu perdi minha fala. Ele tem que entrar antes, ele tem que entrar em paralelo, ele tem que entrar em conjunto, para que eu não fique com nenhum espaço de tempo sem a possibilidade de dizer o que eu penso, o que eu sinto. Estudos, e aí a gente começa a ver, puxa vida, quer dizer que então, essa dificuldade de fechar diagnóstico não é exclusiva brasileira, porque esse estudo foi levar exatamente isso, né? Qual que era o tempo de demora do diagnóstico e o declínio funcional nos pacientes com ela. Então, você fala, isso não é porque nós somos terceiro mundo, nada disso, isso é uma realidade de todo mundo. Dessa dificuldade de se estabelecer esse diagnóstico, de ter uma equipe especializada, de ter a orientação correta, isso a gente tem visto no geral. Mas a bola da vez, assim, o que mais a gente teve de estudo lá, foram busca por marcadores. Ah, eu quero saber qual é o marcador, qual é a informação, o dado que eu preciso, para determinada conduta. Então, por exemplo, vamos pegar um pouco da nossa realidade aqui de Brasil. A gente sabe que a indicação de gastrostomia passou por vários momentos. Quando indicar? Só vai indicar quando engasga, vai indicar quando emagrece, vai indicar quando. E aí a gente queria um marcador, eu queria um dado objetivo para poder orientar. Quando eu vou começar a falar sobre gastrostomia? E aí todo mundo estudando e vendo, puxa, tem uma interface da nutrição, tem uma interface da fono, tem uma interface da fisiorrespiratória. E aí se estabeleceu como uma das medidas, ela não é absoluta, ela não é única, mas uma das medidas era a capacidade vital forçada. Então, aquele valor da CVF, para a gente, é um norteador. Ou seja, ele é um marcador. Quando eu começo a chegar numa CVF aproximadamente de 50%, opa, começo a prestar atenção porque ali eu já começo a pensar em uma série de medidas. Isso é um marcador. Para que serve um marcador? Eu quero um marcador de tudo em relação a essa doença, para saber como é que eu posso melhorar essa qualidade de vida, dentro daquele tempo que o meu paciente tem, e como é que eu posso aumentar essa sobrevida, aumentar o tempo, não só a qualidade, mas o tempo. O marcador também é importante para a resposta terapêutica. Eu dei um remédio aqui e eu preciso saber se esse remédio está sendo bom ou não. Quando a gente fala de uma doença não progressiva, está fácil. Eu tomo o remédio, eu melhoro, puxa, o remédio fez efeito. Então, está feito. Agora, quando a gente está falando de uma doença progressiva, entender se aquela resposta terapêutica foi positiva ou não, vai depender do que? O marcador clínico. O quanto que eu garanti de estabilidade, o quanto eu consegui, isso vai ser a nossa melhora. A estabilidade aqui vai ser o lucro, vai ser a grande resposta terapêutica. Eu quero marcadores que me façam entender como essa doença evolui. E, assim, ao longo de todo o tempo, a gente vê que não tem marcadores exclusivos. Tem aquele que a respiração é mais acometida, tem aquele que é o braço, tem aquele que a fala não ficou tão afetada, tem aquele que engasga muito, tem aquele que não engasga nada. E isso não necessariamente está acontecendo só por causa do tempo de doença. Então, muitas vezes na consulta, quando eu pergunto algumas coisas, as pessoas me falam assim, por exemplo, você engasga, ou você tem a sensação de comida parada na garganta? E eles dizem, ainda não. Não, calma, ainda, não necessariamente o que eu estou te perguntando, você vai ter, porque senão parece que tudo, eu tenho que preencher toda aquela listinha. E a gente sabe que isso não é verdade, porque que bom, a gente é muito mais criativo do que isso tudo. Para que isso tudo? Para definir essas condutas. Quando eu entro com a gastro, quando eu entro com o BIPAP, quando eu entro com o exercício, quando eu não entro com o exercício, tem hora que o exercício vai bem, tem hora que não vai. Hoje a gente já tem alguns fatores relacionados a prognóstico, ou seja, quais casos que vão melhores e os que não vão tanto. Por exemplo, a idade do paciente, quando começa o sintoma, aqueles pacientes com mais de 75 anos, eles têm uma evolução pior do que aqueles que começam antes, porque agora eu tenho dois fatores associados. Eu tenho uma doença mais uma idade avançada. O intervalo entre o início dos sintomas e o diagnóstico. Quanto mais grave a doença, menor o intervalo, porque parece que os médicos conseguem saber muito melhor pela gravidade. Onde está a dificuldade? Entenda a sutileza. Então é naquela sutileza que eu não sei o que é, porque fraqueza é quase como dor de cabeça. Pode ser um mundo de coisas. E para eu conseguir limpar e chegar nessa minúcia, leva um tempo, leva um intervalo aqui. Quem começa, quem tem o início bulbar, que afeta a fala e a deglutição e a respiração antes, também acaba tendo um prognóstico pior. A nossa luta e de todo mundo que trabalha nesse conjunto de fono e nutrição, sabe o quanto a gente batalha para que não se perca peso. E essa é uma pergunta clássica. Você perdeu peso? Perdi. Em quanto tempo? Ah, perdi 10 quilos em 6 meses, perdi 2 quilos em 1 ano. E a gente vai ouvindo essa referência a tempo. O que é que a gente sabe hoje? A gente tem um compromisso de não se perder peso, porque quando eu perco peso, eu dou força para a doença. Então isso aí, assim, a gente está proibido de fazer. Declínio de capacidade vital. Hoje também é um marcador importante de evolução. Eu sei que quem tem uma queda mais expressiva da capacidade vital acaba tendo um impacto pior da doença. Por isso a entrada precoce do BIPAP. Por isso que eu preciso dele à disposição dos pacientes para que a gente consiga estabelecer isso melhor. Isso foi brilhante. Isso foi um estudo dizendo assim, paciente que não é acompanhado por equipe tem um prognóstico pior. E é verdade. A gente fica mesmo, quando a gente vai para o congresso e toda a expectativa sempre é o remédio. Qual é o remédio? Qual é aquela pílula mágica que vai me tirar disso? Eles estão estudando e bastante para buscar e para trazer isso para a gente. Enquanto isso não vem e uma coisa não exclui a outra, a gente tem à nossa disposição o tratamento de reabilitação. E que isso tem feito aí muita diferença. Alguns estudos falando de redução de língua. Então aqueles exercícios todos que a gente fica fazendo com língua para manter mobilidade, para que a gente consiga manter a função, eles são fundamentais aqui porque eles também falam no pior prognóstico. Ou seja, eu preciso identificar esses marcadores? Sim, para poder estabelecer tudo isso que a gente quer na terapia. Para que a gente consiga dar essa qualidade, essa sobrevida. O que a gente teve lá de estudo? Eletromiografia de superfície. Isso não é aquele exame que muitos de vocês fizeram que tomou choque para fazer o diagnóstico. Não é esse. Na verdade é de superfície. Você vai colar um eletrodo. Por quê? Eles estão querendo entender se a fasciculação pode ser um biomarcador. Fasciculação é aquela sensação do músculo pulando. Às vezes a gente vê em alguns braços, às vezes alguns sentem pescoço, perna. E aí eles querem mensurar essa fasciculação e dizer será que isso é um marcador? Será que eu posso entender que isso vai me ajudar a fazer um raciocínio clínico melhor? Foi a proposta desse estudo. Esse foi um trabalho que nós levamos para lá e que foi muito bacana. Esse é um trabalho que o pessoal lá dos Estados Unidos veio falar com a gente, a Sarah, que é a organizadora desse congresso, dizendo que ela quer reproduzir esse estudo lá. E aí foi maravilhoso, porque ele está em fase de validação aqui. Ele já foi avaliado, já foi testado, agora é a validação nacional. O que é feito aqui? Na verdade, a gente faz uma avaliação da fadiga, da musculatura, de lábio, língua, bochecha, para saber o quanto isso interfere, qual que é o impacto que a gente tem nisso. E aí, quando a gente faz a relação dessa fadiga com a escala funcional, a gente vê que existe uma correlação. Então, ela não é uma medida fortuita, ela não é uma medida que acontece aleatoriamente, é uma medida que está acontecendo junto com o processo da doença. O que a gente tem aqui? Na verdade, a gente tem dois conceitos que são muito diferentes. Quando a gente fala de fadiga, muitas vezes a gente está falando daquela sensação horrorosa que a gente acorda e parece que foi atropelado por um trator. Isso é o que a gente está chamando de fadiga, uma sensação subjetiva, é aquilo que pega o corpo inteiro. Quando a gente usa esse índice, que é a nossa proposta, de fazer o índice de fatigabilidade, é a mudança objetiva no desempenho por causa de um exercício. Então, eu fiz tanto um movimento, que aquele meu movimento, meu braço cansou e eu perdi qualidade do movimento. Isso seria esse índice de fatigabilidade. A gente está propondo isso para a musculatura de lábio, língua, bochecha, para que a gente consiga fazer esse raciocínio. Nesse parâmetro, o que a gente observa? Isso é mediana, ou seja, uns valores ali intermediários que a gente conseguiu ver. Tem o grupo que começa com a fraqueza em braços e pernas, vamos pegar o grupo de ela, e tem o grupo que começa com a alteração bubar. Nós dividimos os grupos porque eles têm comportamentos muito diferentes. Para a gente olhar aqui, o grupo com paralisia bubar, a maioria deles cansou muito antes de 10. E a gente observa, tanto na fono quanto na fígio, que a gente brinca que 10 é um número cabalístico, na verdade, porque assim, tudo são séries de 10. Você vai fazer uma série de 10, você vai fazer duas séries de 10, você vai fazer três séries de 10, sempre é 10. De onde eles tiraram 10 a gente não sabe, mas sempre é 10. Aqui, não pode ser 10, porque se ele cansou em 5, e eu proponho para ele uma série de 10, eu já estou fazendo esse exercício, em vez de fazer bem, faz mal. Então, para quem já passou comigo e sabe o quanto a gente fica pedindo isso, faz o movimento 20 vezes, para quando cansar. E às vezes eu mesmo peço para parar, antes da pessoa referir isso, que é para a gente ter esse marcador. Então, esse é um marcador diagnóstico que está ajudando muito na terapia, e que tem sido bacana e agora ele vai virar um estudo multicêntrico com o pessoal lá da Associação dos Estados Unidos. A fadiga, o sono e a dificuldade motora são coisas que estão em muita parceria. Isso foi o que esse trabalho trouxe, porque é verdade, não é que a fadiga se isola aqui no músculo e acaba aqui. Ela interfere em todo o meu desempenho funcional, porque se eu canso o meu músculo, a minha função não está bem estabelecida. Isso me cansa tanto, que obviamente interfere no meu sono e na minha qualidade. Outros marcadores, tem um pessoal dizendo assim, peraí, deixa a gente entender melhor o que está acontecendo com esse cérebro. Não está mais focado tão naquele pedacinho que a gente imaginava. Como a gente não sabe onde é, deixa eu olhar tudo. E aí eles fizeram um maquiamento do cérebro como um todo, exames de imagem para tentar enxergar cadê o defeito. Quem é o vilão dessa história para a gente poder acabar com ele e usar uma certa contra o inimigo certo? Esse foi um trabalho lindo que foi um pesquisador aqui do Brasil, o Marcondes, lá da Unicamp. E ele fez muito sucesso porque ele apresentou esse... Foi uma apresentação oral que foi muito reconhecida, foi muito aplaudida. O que é que ele tem visto? Que tem alterações de tábua, tanto de função quanto de estrutura. O que é o tábua? É uma região do cérebro que a gente tem que está abaixo do córtex. Então o córtex seria a parte de fora do cérebro, que é quem dá toda a movimentação voluntária para a gente, tudo o que a gente pensa e quer realizar. Tem esse comando do córtex, que é onde está o neurônio motor superior. Abaixo dele eu tenho essa estrutura chamada tálamo, que a gente nem dava muita atenção para ele, porque a gente dizia que ele fazia muito mais parte do filtro de entrada do estímulo do que o de saída. E aí ele consegue ver o quê? Que não, existe uma atrofia desse tálamo. E o que o tálamo faz? Ele dá alteração motora, mas ele também participa dos processos de cognição. E aí a gente começa a ver e a revisitar os nossos casos e a ver, puxa vida, aquela pessoa que eu conheço está mesmo com uma alteração de memória. Antes prestava muito mais atenção e hoje não presta mais. Antes lia muito, mas agora, nossa, que preguiça de ler, não quero mais fazer isso. E a gente começou a chamar atenção que não era uma queixa isolada. Isso foi tão frequente, tem estado tão frequente, que o nome da revista, que é onde são publicados todos esses trabalhos, mudou de esclerose lateral amiotrófica, em inglês, o ALS, para ALS e demência frontotemporal. Porque a gente começa a ter agora casos muito mais frequentes, não é a exceção, é quase que a regra ter alteração cognitiva associada. E aí o pessoal daqui da Unicamp fala que de fato tem, porque a gente tem estrutura lá dentro que está sofrendo com isso também. Amotrofia cortical, e aí o pessoal foi lá, outro estudo. Deixa eu ver esse córtex como é que está, puxa, esse córtex também está atrofiando. Então, se ele está atrofiando, ele está perdendo. Ele está perdendo em estrutura e, consequentemente, em função. Vocês estão vendo que todo mundo está querendo entender o que acontece aqui com a máquina, para que a gente consiga lidar melhor com isso. Um outro estudo diz assim, escuta, vocês estão achando que o problema só é de contração e relaxamento? Não é. A qualidade do movimento também pode estar ruim. E aí teve um grupo que conseguiu, observou lá nos pacientes deles, sinais extra piramidais, que seriam de outra região do cérebro, que faria essa qualidade de movimento. Então, às vezes, aquilo que você fala, nossa, será que eu tenho outra doença além dessa? Não. A gente está vendo que são subtipos e são outros sinais que estão aparecendo dentro da mesma síndrome, dentro da mesma entidade clínica. E aí se pergunta, será que, então, tudo isso está participando para aumentar a sobrevida? A lei até vai falar sobre isso, mas será que aquela ventilação não invasiva, será que aquele BIPAP que eu ponho, de fato, aumenta a minha sobrevida? E a gente tem visto que sim, do quanto ela tem participado de uma forma fundamental nisso, e aí vale a pena brigar para que todos tenham direito e que consigam ter a aquisição desse aparelho. Muita gente estudando, então, núcleos isolados, aquelas questões que são familiares e não são esporádicas, para eu entender qual é o padrão. Então, assim, qual é o padrão da progressão da doença? Puxa vida, quase que não tem padrão, né? Existe, sim, um padrão, mas tem tantas exceções, tem tantas particularidades que a gente começa a tentar ter uma visão um pouco mais global disso tudo. E aí eles começam a ver, então, essas alterações que são gerais do cérebro, começam a ter impacto funcional. Então, esse estudo foi lá para a instabilidade postural. Eu tenho uma, essa minha instabilidade postural, você vai dizer assim, nossa, mas isso é da físio, na verdade, é uma questão do corpo que interfere diretamente na nossa sustentação de cabeça, que vai interferir na minha deglutição. Então, as coisas estão tão encadeadas que ter uma instabilidade de postura faz com que eu precise daquele profissional que me oriente uma cadeira boa, faz com que eu tenha aquele profissional que trabalhe com esse cor, que trabalhe com esse tronco, porque a partir dele eu consigo melhorar as funções de todo o resto, de todo o conjunto. Teve uma proposta de um trabalho que eles levaram um instrumento novo para avaliar a força de língua. É um trabalho bem experimental, está começando e, na verdade, pouco conclusivo porque ele fez uma amostra de cinco pacientes. É uma amostra pequena, perto do que a gente tem visto dos trabalhos, mas volta naquilo que a gente fez. Alguém lá atrás já publicou que a fraqueza de língua tem um impacto na sobrevida do paciente. Foi o que ele fez. O que teve de novidade é que, na verdade, a gente falou, puxa vida, mas mais essa, né? Então, lá no começo a gente achava que era só motor, doença do neurônio motor, eu tinha um problema muscular. Aspecto bubar. Então, essa fraqueza bubar afeta, sim, sobrevida por dois mecanismos. Ou pelo risco da questão pulmonar, da infecção pulmonar que pode ser gerada pela pneumonia aspirativa, ou porque teve uma injeção inadequada desse suporte calórico proteico. E aí eles foram lá fazer uma pesquisa. O que as pessoas sabem sobre disfagia? Tinha uma discrepância horrorosa de opiniões entre o que o cuidador achava e o que o paciente achava. Geralmente o cuidador diz, não é nada, é só uma tosse. Mas quem engasga sabe o que é isso. Então, geralmente o paciente dá uma importância muito maior para essa questão do engasgo do que o cuidador que diz, não, isso aí é assim mesmo. É assim, é normal. Não, não é normal. Isso é um risco, é desconfortável e merece, sim, muita atenção. O que foi uma coisa boa, eles estavam lançando um riluzol líquido, justamente pensando no paciente disfágico. E eu achei isso ótimo, porque assim, todo mundo que tomou riluzol sabe que se ele demora um pouquinho na boca, ele derrete, é um gosto horroroso e ele adormece a língua. É a referência de todos os pacientes. E às vezes, quando eu tenho um trânsito oral que não é muito favorável, isso acontece sempre. E aí a gente fica dando orientação. Então mistura numa banana, num iogurte, alguma coisa que muda o veículo para fazer esse comprimido descer. Pois é, agora eles lançaram lá no Congresso essa versão líquida para que a gente consiga, até, se for o caso, passar pela gastro. E facilitar muito a vida aqui dos pacientes. Então, vários, três estudos falando sobre isso e o quanto, o fato dele ser líquido tem uma absorção melhor dele. Isso é bom. Esse foi o trabalho de mestrado da Persília, que é uma fono que está lá com a gente no setor. e ela fez exatamente a avaliação da interface entre essa questão nutricional e fonoaudiológica. Então, à medida que eu engasgo, eu deixo de comer. Deixo de comer, me torno desnutrido e esse impacto é direto. Uma coisa tem muito a ver com a outra. Um estudo dizendo, a gastrostomia aumenta sim a qualidade de vida. Apesar de... E aí ele coloca, o que é esse apesar? Lá no comecinho, quando a gente indica gastro e diz, olha, o senhor vai precisar de um recurso auxiliar para esse alimento entrar, geralmente as pessoas querem jogar a gente pela janela. E diz assim, o que você está me dizendo? O que é isso? Que coisa tão invasiva é essa que eu vou... É um desconhecido. Nesse momento, dá muito medo. Por quê? E aí eles foram levantando algumas razões. Porque pensar na gastro leva a ideia de eu estar frente a frente com a questão de finitude. De dizer, bom, eu estou perdendo forças para a doença, porque agora eu preciso até de um recurso para comer. Mas a falta de informação assusta muito mais. A falta da participação social assusta também. Mas a participação social é prévia. Muitas vezes a gente diz para o paciente, você precisa de tanta concentração para comer, então você coma isolado para você ter essa atenção que você precisa, mas depois você sente-se à mesa com todo mundo. O problema é que a maior parte dos pacientes relataram, eu queria sentar na mesa. A maior parte das famílias, a gente não põe ele não, porque senão ele vai ficar vendo a comida e vai ficar com vontade. Dá para entender a razão dos dois lados, mas a maior parte dos pacientes diziam, eu não fico, eu posso até ficar com vontade, mas estar junto é mais importante do que qualquer outra coisa. Eu queria estar na mesa junto com todo mundo. Então, muitas vezes a questão da disfagia tira da gente essa participação social. E o desconforto físico que assusta. Só que tudo isso vai embora na primeira semana depois que você colocou a gastro, é só naquele susto. Depois que passa isso, bom, o benefício é muito melhor. Aumenta a qualidade, tem aumentado aí relatos de aumento de sobrevida. Um outro estudo dizendo, quando eu não conseguir fazer uma gastro endoscópica, talvez eu possa pegar carona num outro tipo de gastro que é por inserção radiológica. Na verdade, vale quando a gente fala de um estudo fora em que os pacientes têm acesso à alimentação industrializada. Por quê? Porque a RIG hoje no Brasil não é uma realidade porque não passa a dieta caseira. Ela é muito estreita. Então, se eu dependo da dieta caseira, isso aqui já fica contraindicado. Por isso que aqui a gente fala muito pouco sobre isso. Vocês veem que em todos os eventos a gente fala muito mais da endoscópica. Essa RIG existe, é feita, contanto que eu tenha a garantia de ter dieta industrializada e não essa caseira. O único estudo que falou sobre higiene oral dos pacientes foi esse. Na verdade, nenhum outro se teve a questão de dizer eu preciso higienizar essa boca. E o que a gente mais tem visto, eu preciso higienizar essa boca. Muitas vezes por alteração de reflexo e o paciente tem a hiperreflexia, ele fecha, ele trava. E quem que vai pôr a mão lá dentro para escovar aquele dente? A gente tem vários e vários casos de gengivite, de acúmulo de formação de saburra, de piora de todo o processo por conta disso aqui. Então, vale a pena a gente também. não sou o dentista, não sou a enfermeira, mas sou eu quem vou orientar que se faça essa higiene. Um estudo aqui nos Estados Unidos que ele levou questionário para todos os fonodiólogos do país dizendo e querendo saber quanto que você conhece sobre a ela. O que você sabe? Você já atendeu o paciente com ela? Você sabe o que é isso? Você sabe como tratar? E o que eles viram foi não existe uma abordagem consistente nem de avaliação de tratamento. As pessoas fazem mais ou menos aleatório sem dizer assim olha, neste paciente eu tenho que ter um cuidado assim, assim, assado. Por exemplo, no Brasil a gente preconiza que as pessoas no tratamento tenham cuidado com a fadiga. Eu vou sempre cuidar dessa questão da fadiga. Lá, se viu que isso também se perdia. Nem todo mundo seguia isso. Lá, pacientes que não tinham sintomas bulbares não eram avaliados. Então, eu esperava que tudo se manifestasse para depois o fonoaudiólogo entrar. Às vezes, essa é uma entrada tardia. Às vezes, a gente chega aqui e tem esse benefício quando o paciente é encaminhado para a gente é encaminhado para a equipe. Então, tem alguns que dizem eu não tenho alteração de voz, nem de fala, nem de deglução. Que ótimo! Então, a gente vai avaliar como está, vai controlar e vai observar para não deixar para postergar esse surgimento, para que a gente consiga gerenciar melhor desde o início. E muita dúvida desses profissionais em relação à recomendação de exercício. Então, tinham vários profissionais dizendo, eu sei que não pode fazer exercício, então não faz nada. Mas não é o 880. Será que eu posso usar eletroestimulação ou não? Também muita gente em dúvida em relação a isso por não entender o critério. E aí, a gente consegue entender que isso não é só lá. Aqui também é isso e é muito frequente, na verdade, não só na fono, mas em todas as áreas. Em relação à desartria, essa alteração de fala, vem um estudo tentando caracterizar. Então, era um questionário que o próprio paciente respondia, era uma avaliação de inteligibilidade, do quanto o outro me entendia, caracterizava o tipo de desartria, se era espástica, flácida ou mista, e fazia uma avaliação de lábios, de boca e de língua. Mas, na verdade, lábio, véu e língua. era um desses três grupos musculares. O que ele queria é um estudo observacional, eu queria caracterizar essa amostra, dizer sim, existe uma desartria aqui que eu preciso olhar, eu preciso tomar conta. Aí, volta de novo para a história da tecnologia. Vem o pessoal e diz assim, eu inventei um aplicativo, porque agora grande moda são os aplicativos, né? Eu inventei um aplicativo que se você falar nele, ele consegue identificar se você tem uma desartria ou não. Puxa, gente, então dispensa para o modiólogo, né? A gente não precisa mais. Mas é isso, ele detecta, ele vai saber se tem ou não. Não sei se ele vai saber caracterizar, enfim, mas é um recurso. Ótimo, vamos usar a tecnologia em nosso favor, porque ele não pode substituir o olhar do profissional. Dizer assim, olha, gravei, eu já vi que tem e está tudo certo, né? É bom, é ótimo isso, isso ajuda mesmo a apurar essa questão da fala. Então, eles conseguiram pegar as principais características, às vezes aquela coisa da nasalidade, a falta de articulação no R, do URAR, algumas coisas assim, e eles conseguiram colocar isso lá dentro e dizer, olha, se tiver alguma dessas características, já toca o sinal vermelho lá, que pode ser que a gente esteja de frente de uma alteração de fala pela ela. Aí vem um estudo, que também com tecnologia, só podia ser do Japão, né? Que vai dizer o quê? Eu quero fazer aquele treinamento dos olhos, então a gente sabe hoje que a gente tem um monte de recurso como o Tobi, que eu faço o movimento do mouse na tela baseado no movimento dos meus olhos. Quando a gente começa a ensaiar e começa a treinar o Tobi, a gente vê que é extremamente cansativo, não é uma musculatura que a gente está acostumada a usar de uma forma tão focada. Então, fica lá, olhando para o A, olhando para a letra, e você olha para uma letra, ele pegou a de cima, ele pegou a de baixo, ele pegou... É muito cansativo, mas vale a pena? Claro que vale, é o meu recurso de comunicação. Qual foi a sacada desse estudo? Eles, em vez de ficar colocando lá que eu tinha que olhar a letra e montar a palavra, eles fizeram isso em forma de jogos. E aí, eles viram que calibrar um aparelho com o movimento dos olhos, tendo como pano de fundo um jogo que me dá objetivo, meta, que é um entretenimento, é muito melhor do que fazer um movimento isolado. Muito mais gostoso, na verdade. O que eles estavam propondo é que tal esse treinamento ter esse pano de fundo e depois você usa aquela habilidade com a musculatura para se comunicar. Seria aí uma coisa bacana. Alguns estudos falando dessa questão de alteração respiratória no sono, dizendo que ele é muito mais comum e muito mais frequente do que a gente pensa, e é fato. Várias pessoas que já fizeram a polisonografia, que viram o quanto tem de episódios de apneia aí no meio do caminho, e aí a pessoa diz, e a gente sempre fala, olha, a gente precisa muito que você use o BIPAP durante a noite. Essa é a primeira indicação. Durante o dia, agora não precisa, mas eu preciso que você durma com ele. Basicamente, para quê? Para eu prevenir isso daqui, essas alterações respiratórias e todas de ventilação. Eles falam muito de um caráter obstrutivo, chamam a atenção para a questão da secreção, do quanto a gente precisa remover essa secreção, do quanto eu não posso deixar formar nenhuma piscininha lá dentro, o quanto eu preciso ter o cuidado de tirar, mas que, de novo, não encontramos neste grupo um padrão consistente. Nem todos se comportam da mesma forma. Que bom, né? Quer dizer que a gente tem aí essa nossa particularidade. E isso foi uma das palestras que eles apresentaram, dizendo assim, como é que a gente coloca, como é que a gente monta esse quebra-cabeça? Porque, tá bom, você vem aqui e você diz, ele tem um caráter progressivo, tem a questão da patologia, tem uma questão periférica, tem uma questão genética, mas agora também tem uma questão cognitiva, e psiquiátrica, e motora. Cadê? Como é que eu encaixo todas essas peças? É o que a gente vai fazendo em toda a reabilitação, a gente vai tentando encaixar todas essas peças. Um estudo diz assim, então, tá bom, um jeito de encaixar a peça, é esse, é tratando. E o que ela propôs para os pacientes? Que se fizessem exercícios regulares em casa. Na verdade, era como se fosse uma cartilha, exercícios simples, mas que eles, sem sobrecarga, sem impacto, sem resistência, sem nada disso, mas que eles devessem acontecer todos os dias. E aí, o que eles fizeram? O grupo que teve o exercício domiciliar, então, ele disse, você vem na terapia, aqui a gente vai fazer o exercício mais direcionado. Na sua casa, você não vai reproduzir todos esses, você vai reproduzir esses aqui. Dava uma cartilha com quais exercícios a pessoa tinha que fazer em casa. todos leves e todos, mas ele tinha que ser diário. Aqui a gente estava falando em frequência. E aí, o que aconteceu? Grupo com exercício em casa, grupo sem exercício em casa. Apliquei escala funcional para saber o quanto que eu tinha. E de fato, o grupo que fez o exercício de leve intensidade e com muita frequência em casa, teve uma estabilidade melhor, essa escala não caiu tanto. Então, eu vejo que muitas vezes o paciente vem dizendo assim, mas eu já faço fono, eu vou lá uma vez em semana. Então, vamos pensar que a semana tem 168 horas e você está indo uma semana na terapia e as outras horas todas em casa. A fono tem uma grande vantagem, porque falar e comer já são grandes exercícios e isso a gente sabe que se faz todos os dias, mas ainda assim, ter alguma coisa direcionada e frequente orienta bastante. Então, achei esse trabalho muito bonito, tanto para físico quanto para fono, pensando nessa questão do como orientar, fazer só uma vez, então vou aumentar a terapia, vou fazer duas vezes na semana. Além disso, eu preciso de um miudinho que aconteça todo dia. Aí eu consigo garantir uma proteção maior e não evoluir tanto. Você falou muito de trabalho em equipe, na verdade, e a gente tem visto que o diferencial não é ter fono, físio, TO e psico. Não. O diferencial é ter a ligação, a interface entre eles. É eu conseguir modular a minha conduta em função do que o outro está encontrando no achado dele, ainda que não tenha sido uma prioridade para mim. Então, isso vai ser o mais importante, essa interface. E aí, eles falam, todos eles, dizendo do benefício de se trabalhar em equipe, descrevendo as suas próprias equipes e a gente vê que isso se reproduz e aqui não é diferente. Aqui a gente vê quando o paciente é tratado por uma equipe integrada e quando ele é tratado por uma equipe não integrada. A diferença ela é grande. A LS e a PR. E a gente vai falar depois do intervalo, vamos falar de todas as escalas que eles apresentaram lá, mas o estudo foi a LS. A LS tem sido quase que um padrão funcional, é a mais usada. Também em uma das apresentações gerais, a conclusão foi essa. Quanto mais integrada uma equipe for, maior a sobrevida que eu garanto para o meu paciente. Puxa, gente, isso é brilhante. Quer dizer que eu sei que às vezes a gente faz o papel de chata, né, Cá? De tentar fazer com que a Físio faça aquele trabalho de ficar colocando aquela coisa assim de você pode falar com a Fono? Ela quer falar com você. Você pode ligar para ela? Será que você podia? entrar em contato com? E às vezes eu vejo algumas sombras e falo e falo, peraí, deixa eu ligar para a Fono? Você já falou a Fono agora? Porque a grande diferença é o recheio, é a interface, a ligação que tem em todos. Não só contar o que faz, mas modular o que faz. Eu vou dar um exemplo para vocês. Na Físio, eu tenho muito um cuidado, na Físio e na Teófila, vão ter um cuidado grande com a questão cervical. Então, a gente sabe que essa questão de força, de sustentação de cabeça, ela é um problema para a equipe inteira. Porque, assim, o que é que a gente faz com essa fraqueza que acontece? Não estou falando daquele que perdeu toda a habilidade, mas aquele que tem alguma dificuldade. O fato dele ficar brigando o tempo todo para manter esse pescoço um pouco mais ereto, para que eu consiga participar socialmente de tudo, faz com que eu tenha um excesso de contração de toda a cadeia posterior. Tá bom, só que o fato de toda a parte posterior estar mega contraída, ele vai congelar também a minha parte anterior. Então, a minha laringe, ela não vai ter uma excursão tão boa, ela já não vai funcionar tão bem. E a minha laringe é o eixo de tudo. Então, aqui eu já consigo não deglutir também, não respirar também, e a minha saliva me atrapalha. Por quê? Porque eu não mexi em nada nesse pescoço. E se o fono de algodão vai lá e vai de uma forma muito específica, só querer mexer aqui com tudo aquilo travado, ele não vai conseguir fazer nada. E aí a parceria, Físio, T.O., muitos não trabalham em conjunto com esse pescoço? Vamos. E aí funciona. Então, de novo, o que a gente diz não é ter vários profissionais, é ter aqueles que se conectam, que se conversem, que falem a mesma língua. Esse é o fundamental. E muitas vezes quem vai fazer o papel de ligação de pontos é o cuidador e é o familiar. Não tenho dúvida nisso. Isso é um desgaste horroroso, é cansativo, mas a gente está vendo que é isso que tem feito a diferença e é isso que tem valendo a pena. Outro estudo, e até para a gente poder ver, que é justamente de troca de informação. Então, na verdade, tem vários centros que vem essa mesma dificuldade que a gente vê aqui. Em dado momento é muito difícil o paciente chegar. Por quê? Porque estão na locomoção, a cadeira, o transporte, o desconforto, e às vezes a gente vê o quanto o cuidador vem só num evento para pegar a informação para poder levar para casa. E aí, aquilo que ela falou, eles estão tentando usar de novo tecnologia. vamos fazer a distância, vamos gravar o evento, não é, Jorge? Para quem está em casa assistindo e poder ter acesso a informação toda. É isso, isso é brilhante. Por quê? Porque o que a gente tem visto, qual é o fator que mais prejudica o paciente em qualquer etapa desse processo é a falta de informação. e a gente vê que muitas vezes a falta de cuidado não quer dizer falta de recurso, é falta de orientação. Eu não fui orientado a fazer isso, então não é que eu não faço porque eu não sabia que tinha que fazer. Então, missão de todas as associações, de todos os grupos que trabalham com isso é espalhar informação. Conhecimento não é feito para ficar parado e com um só, é para espalhar mesmo. Através de manual, através de curso presencial, curso à distância, palestra, informação, as mídias sociais elas estão aí para a gente conseguir disseminar uma série de coisas. Então, é muito importante que a gente passe para frente aquilo que a gente sabe. Isso a gente entendeu também que é um compromisso grande de todos os centros de estudo que estão lá e eles mostraram isso através dos trabalhos todos.